Palavras de Amor Ninguém me tira esta dor, nem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade, enfrentar o momento Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída O nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Vê se volta correndo, caminho sem você, eu não durmo direito Eu quero estar nos teus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Palavras de Amor, jogadas ao vento A sua imagem não sai do meu pensamento Ninguém me tira esta dor, nem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade, enfrentar o momento Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Vê se volta correndo, pra mim sem você, eu não durmo direito Eu quero estar nos teus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Vê se volta correndo, pra mim sem você, eu não durmo direito Eu quero estar nos teus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Eu quero estar nos teus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Abra a porta, meu bem, abra a porta Abra a porta, que estou chegando agora Vim amarrado pelo laço da salada E apertando esse meu burrão na escola Saí de casa pra levar uma boiada Pois o leão precisa sobreviver Me viajando de quebradas em quebradas Eu vi o lindo manto da noite descer Parei honrado e desaviei a troca Pois o cansaço não me deixava comer Foi queimarei, mas quando vi a nu Perdi o sono por saudade de você Os passarinhos me fizeram serenada E as estrelas tomou conta da boiada O muro tal que gritava lá distante Representava o piano nas quebradas Os coreanos cantaram a noite inteira Me convidando pra soltar o dado mestrado E o sereno quando errei em moro rosto Era o céu chorando de madrugada Eu encontrei muitas flores no caminho Nem a boiada nem a tropa não pisou Porque eu via no botão de uma roseira A imagem linda de você, meu grande amor Com meu destino não me deixa de arribar Porque a saudade era o seu te amador Eu trouxe poeira e um cunhado de cansaço É pra você o lindo mundo que me for Mais um pouquinho porque tá bonito aliás Abre a porta, meu bem, abre a porta Abre a porta que estou chegando agora Fique amarrado pelo laço da saudade E apertando esse neum morreu na escola Saí de casa pra levar uma boiada Pois o peão precisa sobreviver E viajando de quebradas em quebradas Eu vi o lindo manto da noite descer Parei o grado e desarriei a troca Mas o cansaço não me deixava comer Tentei na rede, mas quando vi amor Perdi o sono, saudade de você Abre a porta, meu bem, abre a porta Abre a porta, meu bem, abre a porta Esta noite ensilou o bingo E eu sei que vou chegar Pra beijar, minha mãe velha, minha prenda E meus piados Com meu pai vou jogar tupo Na sombra de uma figueira Tô distante da campanha Não posso mais aguentar Vou viver os meus amigos Tomar os tragos lá na venda Mandar a saudade embora Eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar É aqui o meu lugar É aqui o meu lugar E eu sou bailo na terceira As coisas simples da vida, o gaúcho nunca esquece Quando estou longe do campo, esse meu peito padece Hoje volto pra querência, minha terra abençoada Só assim a alegria imudece as minhas mágoas Quando chegar na porteira, e a família me avistar Quero então gritar bem alto, eu estou voltando pra ficar Estou voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Estou voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Estou voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Estou voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Num baile de campanha, não falta animação Chora uma gaita velha, me geme um violão É nesses bailes que se a junta a pionada Pois desse jeito que se arranja casamento Se a moça é linda e estiver apaixonada Só falta os velhos darem o consentimento Joga o laço do amor com fio de ouro na ponta E os olhos da morena já correm por minha conta Joga o laço do amor com fio de ouro na ponta E os olhos da morena já correm por minha conta Um baile de campanha, não falta animação Chora uma gaita velha e geme um violão Não baile de campanha, não falta animação Chora uma gaita velha e geme um violão E nunca falta um trovador pra dizer versos Cantar as queixas do amor, do bem querer Entre os pares que rodeiam lá estão Agarradinhos vovô e vovó também Joga o laço do amor com fio de ouro na ponta E os olhos da morena já correm por minha conta Joga o laço do amor com fio de ouro na ponta E os olhos da morena já correm por minha conta Não baile de campanha, não falta animação Chora uma gaita velha e geme um violão Num baile de campanha, não falta animação Chora uma gaita velha e geme um violão E quando rompe a madrugada se pressente O fim de baile é começo de saudade Porém não há nada de ser, oh minha gente Tudo que é bom dura bem pouco, é verdade Joga o laço do amor com fio de ouro na ponta E os olhos da morena já correm por minha conta Joga o laço do amor com fio de ouro na ponta E os olhos da morena já correm por minha conta E os olhos da morena já correm por minha conta É nós no bailão, é nós no bailão Dançando o chote, arrasta-pé e o vaneirão Não pode faltar valsa e rancheira Eu amo demais dançar a vaneira É nós no bailão, é nós no bailão É nós no bailão, é nós no bailão Dançando o chote, arrasta-pé e o vaneirão É nós no bailão, é nós no bailão Dançando o chote, arrasta-pé e o vaneirão Eu danço e não me canso a noite inteira Por favor, por favor, por favor, não falem Por favor, não falem em saideira Eu danço e não canso a noite inteira Por favor, não me falem em saideira É nós no bailão, é nós no bailão Dançando o chote, arrasta-pé e o vaneirão É nós no bailão, é nós no bailão Dançando o chote, arrasta-pé e o vaneirão E pra aguentar o ritmo desse bailão Eu preparo o físico e o coração E pra aguentar o ritmo desse bailão Eu preparo o físico e o coração É nós no bailão, é nós no bailão Dançando o chote, arrasta-pé e o vaneirão É nós no bailão, é nós no bailão Dançando o chote, arrasta-pé e o vaneirão Vai dar palma, molequinha? Vamos ver se sai Vamos fritinha Eu gosto muito do mar E na sala tem a cozinha Hoje na sobeia Muitinho e florado com farinha Quando ela vem na santa E mexinha, garotinha E o pessoal de fora E grita, vai na sala do leite Quando ela vem na santa E mexinha na bronquinha E o pessoal de fora E grita, vai na sala do leite Agora no ano que eu moro Eu tenho uma vizinha Pra dar uma barbariada E usa faca sem marinha Já surou minha comade Que lhe adora a pobrezinha Eu resolvi comprar parada E já deu pau na bonequinha Já surou minha comade Que lhe adora a pobrezinha Eu resolvi comprar parada E já deu pau na bonequinha E essa mulher Essa mulher Que lhe adora a que Abulha Eu tenho um amigo meu conhecido Por cobrinha Não carrega Não carrega dentro da folha Pior que galo de linda Quando entra no pandengo Toma conta da pecinha E estou alegre Eu amo o olho Já na fauna do leite Quando entra no pandengo Toma conta da pecinha E estou alegre Eu amo o olho Já na fauna do leite Meu amigo Ele mora E não tem dia Você é uma casa Meu amigo É o vivo Igual É o estado Vamos parar Tem um riqueiro na festa Só pra falar da madainha Já comece o rastro O mundo E sai porada Quando ela Pela santa Que lhe adora a curinha Estrela Com o companheiro E já na fauna Com o leite Quando ela Pela santa Que lhe estou Uma curinha Estrela Com o companheiro E já na fauna do leite Eu amo o olho Quando ela Estrela Com o cara Da saninha No respeito Aniversário Mas aqui Com o leite Eu amo o olho Se gostaram do meu verso De um abraço Do meu freitinha E se a Luísio não gostou Já na fauna Do meu leite Se gostaram do meu verso De um abraço Do meu freitinha E se a Luísio não gostou Já na fauna Do meu leite E se a Luísio não gostou do meu verso O churrasco a meia noite misturado com farinha Quando era apenas tanta inicia uma bronquinha E o pessoal de fora grita, vai na fauna, moleque Quando era apenas tanta que eles tomam as furinhas Estranhasse o companheiro e já na fauna, moleque Era uma dança, um verso pro meu amigo Dígio Moreto no centro de letra O meu madrador, o patinho, o velho Muito obrigado, meu amigo Ei, nossa amiga, o prejinha, obrigado pela sua participação Muito obrigado, meu amigo Eu vou ator de fazer verso pra mostrar a nossa linha Não respeito adversário, basta que cantinaria Se gostaram dos meus gastos, um abraço do prejinha E se algum índio não gostou, já na fauna, moleque Se gostaram dos meus gastos, um abraço do peitinho Se algum índio não gostou, já na fauna, moleque Obrigado, meus amigos Até a próxima, gente Um abraço pro meu creio Um abraço pro meu creio Tô chegando no bailão O salão está lotado Pelo que eu presenciei Eu fiquei mais animado Veja que os homens são poucos, mulheres a maioria Hoje aqui eu vou dançar Pra declarear o dia Muitas mulheres aqui Dizem que são minhas mãos Por eu me sentir feliz Hoje eu só volto amanhã Muitas mulheres aqui Dizem que são minhas mãos Por eu me sentir feliz Hoje eu só volto amanhã Muitas mulheres Muitas mulheres aqui Dizem que são minhas mãos Por eu me sentir feliz Hoje eu só volto amanhã Muitas mulheres aqui Dizem que são minhas mãos Por eu me sentir feliz Hoje eu só volto amanhã Se eu comer, eu puxo o colho Não deixa o povo esfriar Que até a sola do sapato No bailão eu vou gastar Sapato eu compro outro Isso não é um problema Enquanto eu me adoro os braços Doidas, negras e morena Muitas mulheres aqui Dizem que são minhas mãos Por eu me sentir feliz Hoje eu só volto amanhã Muitas mulheres aqui Dizem que são minhas mãos Por eu me sentir feliz Hoje eu só volto amanhã Muitas mulheres aqui Ficado nosso grande amigo Compositor Chico Leite Rádio Piracicaba Soltar No ar É o Rio Grande Amar É o Rio Grande Amar Que eu deixei muito a lei Livro o povo da luz Como eu te quero ver E o Rio Grande dos Guerguistas E da nação colorada O Rio Grande fez em mim A querer se amar Eu vi o Rio Grande Amar Que eu deixei muito a lei Livro o povo gaúcho Como eu te quero ver E o Rio Grande das tradições Loleço o povo baixa e bota O gaúcho baimado O fulgor da grota O que eu deixei muito a lei O velho Gil do de Freitas O rei dos trovadores Eu vi o grande amor Que eu deixei muito a lei Lindo povo gaúcho Como eu te quero ver E o grande do churrasco No ar de amargo sem luz No ar de larga e dulce E na ar de caúcho Eu vi o grande amor Que eu deixei muito a lei Lindo povo gaúcho Como eu te quero ver E o grande do churrasco No churrasco do churrasco do churrasco No churrasco do 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 chur Com picadas de fernura O casal trocava ajudas Que eternamente se amar De repente na ganhada Aonde estava pousada As abezinhas do amor Surge um gabiê na var Passando o bico encurvado Na camarinha e depois O camarinho cantado A voa desesperada O camarinho cantado A voa desesperada Perseguindo um afeito Depois mais veio voltando Muito triste e sconsando Um dor de acheio de dor Nos olhos do carnarinho Eu vim olhar nos cantinhos E chorar pelo seu bem O amor foi me aperteu E os meus olhos foi bisco Sem que chorar pelo seu bem O meu viver solitário O meu viver solitário Está vivo a desesperar E perder o seu bem E perder o seu amor E o meu ser Salaam Eu falei mais